Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas E o tema do vídeo de hoje são as suculentas Eu vou mostrar para vocês 10 suculentas que são lindas, fácil de cultivo e baratinhas Ou seja, as suculentas que são baratas e fáceis de cultivo Já vou mostrar para vocês 5 é gibifloras e 5 sem ser gibifloras Se você já gostou do tema desse vídeo, se inscreva aqui no canal Estamos rumos a mil inscritos, a sua inscrição vai ser muito importante aqui para mim Deixe o seu like para o Youtube entender que vocês estão gostando desse vídeo Que vai mostrar para mais gente E compartilhe aí nas suas redes sociais para trazer mais gente aqui para o nosso cantinho Então vamos lá pessoal, eu vou começar mostrando aqui para vocês Essa lindeza aqui da Echeveria Pálida Pálida não, Mauna Brasileira Eu vou começar pelas gigantes Olha que linda que ela é Olha a tonalidade de rosa maravilhosa que ela está Olha o babadinho dela, coisa mais linda Gente, essa aqui é a Echeveria Mauna Brasileira Ela é muito fácil de cultivo Nunca tive problemas nenhum com ela Nem com coxonilha, nem com nada É muito fácil mesmo E das gibifloras ela é bem barata É uma das mais baratas aí que você consegue encontrar A Mauna Loa é cara, né? Que é aquela dela que vem com carúnculos E a Mauna Brasileira é essa que é mais em conta Olha só, a minha está gigante Até essa aqui ela deu muita haste floral Aqui assim, ó Deixou ela um pouco desengonçada Eu vou ter que decapitar ela Mas eu estou até com dó Para ela perder essa parte aqui Por causa das hastes florais Do que fez aqui também Faltou um pouquinho só esses tempos atrás Vamos lá A próxima que eu vou mostrar para vocês É uma que não pode faltar na coleção De nenhum colecionador É essa linducha aqui Da Echeveria Pálida Gente, essa é muito Mas muito fácil cultivo Dá muitos bebês A Mauna Brasileira não dá tanto bebê Essa daqui é muito parideira Olha só para vocês verem que linda E olha essa cor dela Limão Que coisa mais linda E olha lá, olha no tronquinho dela Ela dá muito bebezinho no tronquinho Isso aqui, gente, ó De secar essa folha Essa ponta aqui da folha, ó É completamente normal Elas vão secando a pontinha das folhas Ela vai secando a pontinha assim das folhas Até secar totalmente até o final Quando ela seca até no final Aí a folhinha cai Olha, tem essa E tem essa daqui Que já está secando a pontinha, tá? Então quando está acontecendo isso Nas folhas de baixo É completamente normal É um ciclo natural delas E olha os bebês ali Para vocês verem Que coisa linda, linda, linda Ela é muito baratinha Aqui, por exemplo Eu vendo mudinha da Pálida A partir de 5 reais Você imagina Com 5 reais Você comprar uma muda De uma planta Que fica tão linda Tão gigante E para quem vende suculento Depois você vai ter uma matrizeira E maravilhosa Outra que é assim também É a Monalisa Olha que maravilhosa a Monalisa Lindíssima, né gente? Também é rosa Porém ela é diferente da Mauna brasileira A Monalisa Ela forma esse formato de coração Nas folhas Sendo mais lisa Ela não deixa tão babadinha As folhas Agora Deixa eu voltar aqui Para vocês verem a diferença A Mauna brasileira Já não forma aquele coração Tá vendo? Não dá aquela entradinha Aqui na folhinha As folhinhas já são O comecinho mais babadas Quando ela é mais adulta Ela vai formando o babadinho E a outra, né? Tá vendo? Essa forma babadinhos Totalmente rosa E essa tonalidade parece Mas a folha é lisa No formato de um coração Ela dá de querer fazer um babadinho Mas muito pouquinho Não faz mais do que isso Essa daqui Que é a Monalisa Também não me dá trabalho nenhum Muito paredeira também A minha ela não solta Tanto bebê embaixo no caule Mas quando a gente faz decapitação Vem muitos bebezinhos Muitos mesmos Eu também tenho aqui Mudinhas da Monalisa Também a partir de 5 reais Olha que coisa mais linda Gente Não tem como Imagina você com uma planta Maravilhosa dessa No seu jardim E muito fácil O cultivo Você deixa ela lá Ela vai por conta própria Maravilhosa Lindíssima mesmo Agora a outra Que eu vou mostrar para vocês É a Hakuhou Essa daqui É a minha Echeveria Hakuhou Também é muito Fácil o cultivo Olha que linda Que ela é Ela é diferente Da pálida O tom de verde É um pouco diferente A pálida É um verde Mais limão O dela Já é um verde Um pouco diferente E as folhinhas Dessa é mais Compridinha Mais estreita Da pálida É mais achatada Olha a arte floral Dela Que linda Também muito fácil O cultivo Não me dá trabalho Nenhum Ela fica nesse Olha a folhinha seca Igual eu falei para vocês Debaixo Ela fica aqui Nesse cantinho Aqui embaixo Muito linda Dá muito bebezinho Por baixo Olha só o bebê dela Já vindo Dá muito bebê No caule Aqui outro Está vendo Então eu nem precisei Nunca decapitei ela Porque ela me dá Esses bebezinhos Por caule E o da haste floral Dela Eu cortei a outra haste Coloquei ali Para brotar Já está vindo Beber pela haste Também E essa também É muito baratinha Então para vocês Verem Com pouco dinheiro Vocês já conseguem Ter uma coleção De gigantes Maravilhosa Agora Falta só uma Vamos ali Para a lenduxa Que é a Calanchoe Vivem Vivem Essa também Gente É muito baratinha As mudinhas E olha que coisa Mais linda Lindíssima Ela fica mais verde Quando ela não está pegando Tanto sol E agora Nessa época Do frio Que vai começando Estamos no outono Que vai começando Do outono Para o inverno Ela pegando sol Ela vai pegando Essa coloração linda Eu já O inverno passado Eu tive uma Que ela estava Nossa Ela ficou inteirinha Nesse tom aqui Da beira Ficou maravilhosa Vamos ver Essa este ano Como que vai Chegar Até que coloração Que ela vai chegar Mas maravilhosas Agora Vamos para as Linduxas Que não são Gibifloras Nem as outras Suculentinhas Eu vou começar Mostrando para vocês Essa daqui Que é a Crassula Jade Pessoal A Jade Vocês podem Comprar Porque ela é Muito linda Olha só Ela fica Forma uma Arvorezinha Tá vendo As outras ali Estão tampando Ela é pesada Para eu pegar Para vocês verem Mas ela forma Uma arvorezinha Muito baratinha A gente acha Em supermercado Tudo quanto é lugar A gente compra Uma mudinha Pequenininha Um galinho Desse aqui E é pouco tempo Fica assim Essa minha Acho que ela tem Dois anos Já está Desse tamanho E agora No outono Ela começa Olha para vocês Verem as cores Que vai pegando Essas bordinhas Dela agora No inverno Muito linda E muito fácil O cultivo Essa aqui Ela se adapta Bem Com menos sol Com mais sol Todo lugar Ela se adapta É linda Demais Da conta Tá vendo Que maravilhosa Agora Eu vou mostrar Para vocês A orelha De Shrek Essa crassulazinha Aqui também Que é a Conhecida como Orelha De Shrek Também É muito fácil O cultivo Olha que maravilhosa Ela também Fica parecida Com uma arvorezinha Mas ela é um pouco Mais lenta O crescimento Mas ela se adapta Muito bem Tanto numa meia sombra Quanto a sol pleno Não dá trabalho Nenhum Não pega coxonilha Não pega O máximo Que ela pega De vez em quando É alguns fungozinhos Em algumas folhinhas Mas se você der Bastante sol Nem isso ela dá É muito maravilhosa Aqui ó Eu tenho uma bacinha Que eu fiz Com mudinhas De orelha De Shrek Olha que coisa Mais lindinha Aqui eu tenho Até a orelha De Shrek Normal Olha aqui Começando a pegar o sol Agora As cores do outono Olha que lindas Essas pontinhas Essa é a normal E essa daqui É a que eles chamam De filho da Fiona Com Shrek Ela é uma folhinha Mais fininha Olha pra vocês verem Que lindinha Ela é bem mais fininha A folhinha Do que a outra Ela não engrossa Não forma Aqueles outros tubinhos Que tem a Fiona Também Mas a Fiona Já não é barata A Fiona Ela já é mais carinha Aqui na minha região E muito difícil de achar Agora a orelha De Shrek Não Essa aqui A gente acha Em tudo quanto é lugar Muito fácil de cultivo Muito maravilhosa Outra que eu adoro Também Que é baratinha Né Eu tenho mudinhas Aqui a partir de 5 reais E que é muito fácil O cultivo Enche o vazinho Rapidinho É essa lenducha Aqui da Crassula Modern Park Olha que linda Que ela é E agora Ela tá começando Já a pegar Olha só As cores As cores Das pontinhas Das folhas Meio vermelhinha Já Que coisa mais linda Tá vendo Essa daqui Você compra uma mudinha Pequenininha Assim ó É pouquinho tempo Ela vai soltando Essas ramificações O cultivo Deu coxonilha Nunca deu nada Maravilhosa Maravilhosa Compensa você ter Aí na sua coleção Porque é linda demais Outra que é um show De facilidade No cultivo E baratinha Né A gente acha Mudinhas dela Mudinhas dela Bem em conta E ela já não é Tão comum Assim Mas barateou Muito Mas é muito Fácil O cultivo Dá muita mudinha Por folha Né Solta alguns Estolões Com mudinhas Também Esse aqui Eu tô achando Que é mudinha Tá vendo Que linda É essa Lenducha Aqui Da Echeveria Paitente Frios Gente Ela é maravilhosa Olha essa cor Olha só Muito baratinha Gente Aqui por exemplo Eu tenho mudinha dela De 10 reais Olha só Que coisa mais linda Eu comprei Uma dela E fui multiplicando Por folhinhas Depois eu vou mostrar Pra vocês Uma bacia Que eu tenho ali De Que eu joguei As folhinhas E se transformou Numa bacia dela Que é maravilhosa Essa bacia Onde ela tá Aqui por exemplo Pega chuva E pega sol E ela resistiu Toda a chuvarada Olha só Que linda Outra Que também Resistiu Perdeu Umas folhas De baixo Mas tá aqui Já linducha É a Echeveria San Carlos Olha só Que linda Também Muito fácil Cultivo Baratinha Aqui eu tenho Mudas dela A partir De 5 reais Olha só Que coisa mais linda Que ela é Aqui eu tenho Uma maior Das duas Aqui ó Essa daqui É a San Carlos Vamos ver se eu consigo Mostrar pra você Olha o tamanho Dessa roseta Gente Coisa mais linda E ela solta Bebezinhos No caule Também Olha lá O bebezinho Olha Que linducho Decapitação Dela Dá muito Bebê Então Compensa Muito Você comprando Uma Logo Você vai ter Várias E aqui Tá Minha Pinten De frio Maior Olha só Que coisa Mais linda Que ela Tá 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 vendo Que linducha Ainda tá Soltando Aqui Uma mudinha Ó Tá vendo Essa aqui Ou é mudinha Ou é haste Mas é mudinha Ó Essa é mudinha Olha ali A haste Tá vendo Aquela ali Vai ser haste Só de olhar O formato Dá pra ver Que é diferente Ó Já veio Meio Coisadinho E esse Aqui Ó É uma mudinha Tá vendo Que linda Ela tá Nessa É Jardineira Aqui Com três Linduchas Né A Partente Frio A San Carlos E aqui Eu tenho A Humberto Vila Eu Pra encerrar O vídeo Eu vou Mostrar Aqui pra Vocês A minha Bacia De Partente Frio Que eu Falei Pra Vocês Olha Só Que show Gente Isso Aqui Foi Folhinhas Que eu Joguei Aqui E que foi Saindo Se transformou Nessa Lindeza Aqui Olha Só Que coisa Mais linda Lindíssima Né Então Pessoal O vídeo De hoje Foi esse Quem gostou Aqui do vídeo Né Não esqueça De deixar O seu like Aí E de se inscrever Aqui no canal Até o próximo Vídeo Tchau Tchau